Beatriz, bebendo seu quarto copo d'água, perdendo no empapá. Bora, Beatriz. Bebe? Não quero. Não tampa a cara, não. Vai. Bebe? Bora, Beatriz. Uma nova regra agora, tem que beber em menos de um minuto, hein. Não, vai ser a última vez agora que tem que se prejudicar. Vai. A última vez e cinco copos d'água é teu. Não quero, vai. Vai. Parabéns aos homens do Vendigo ao Brasileiro, a exemplo aqui que fizeram as meninas. Muito fraquinha, cara. Quando é pra buscar alguma coisa, eu sempre perco. Agora, Deus tá me iluminando. Essa é a Beatriz, a menina não se escalda, tá perdendo no empapá. Tomou quatro copos d'água. Gados, ó. Gados, ó. Vamos lá pra mais uma. As cadeiras mudaram.